Lá vem o Wii, atrás de mim Depois de tentar todas as minhas amigas Ele diz que mudou e que é certo pra mim Tá louco, agora vou mudar o jogo Vou brincar com a cara desse puto um pouco Tá armado e vive com cumbu Agora vai ter troco Mas hoje eu pensei em falar contigo, baby Não é só o canal Não vou fingir Vai ser meu boneco Meu boneco Ele não para de ligar pra mim Tipo, meu boneco Olha bem pra isso, ei Tipo, meu boneco Vai, vem, base, volta aqui Tipo, meu boneco Quando não, mas sempre a perder Tipo, meu boneco Ele não para de ligar pra mim Tipo, meu boneco Olha bem pra isso, ei Tipo, meu boneco Vai, vem, base, volta aqui Tipo, meu boneco Quando não, mas sempre a perder Tipo, meu boneco Ele não para de ligar pra mim Tipo, meu boneco Olha bem pra isso, ei Tipo, meu boneco Vai, vem, base, volta aqui Tipo, meu boneco Tipo, meu boneco Pois não, mas sempre a perder Tipo, meu boneco Ele não para de ligar pra mim Tipo, meu boneco Olha bem pra isso, ei Tipo, meu boneco Vai, vem, base, volta aqui Tipo, meu boneco Pois não, mas sempre a perder Tipo, meu boneco 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 Ligar pra mim Olha bem pra esse way Vai, vem, base, volta aqui Quando não, mas sempre a perder Quando não, mas sempre a perder